Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Solta o tamborção pra brincadeira começar E na barata pare de graça E na barata pare de graça E na barata pare de graça Não vou nos provocar Contra o tamborção pra brincadeira começar Venhas por voltar Agora venhas por voltar Venhas por voltar Venhas por voltar Venhas por voltar A brincadeira começa Venhas por voltar Venhas por voltar Venhas por voltar Venhas por voltar